E aí meus amigos, Alexandre Laps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo pra nossa playlist de guia de platina de Monster Hunter Rise Hoje com o troféu Vara de mão hábil, tá? Prêmio por pescar vários peixes, parece familiar, em sua mão, lance e pegue Se você caiu de paraquedas nesse canal, saiba que é um canal que tem um foco enorme em Monster Hunter Eu cubro outros Action RPGs também, então se você curte esse gênero, se inscreve aqui que você vai curtir demais Lembrando que tem muito mais conteúdo de Monster Hunter Rise aqui, guias de armas, builds, curiosidades, lore Tem muito mais, dá uma olhadinha aí, você vai encontrar nas playlists organizadas no canal, beleza? E hoje a gente vai falar desse troféu aí Vou mostrar pra vocês como pegar todos os peixes, os requisitos, tá bom? Pra você liberar este troféu Mas antes, tá rolando o sorteio de Monster Hunter, tá? Pra quem quiser concorrer, é muito simples, eu vou deixar o link com as regras na descrição E o convite também pra você participar do nosso grupo do Discord Se juntar aí a galera, poder jogar com outros players, ajudar outras pessoas e também ser ajudado, tá bom? Link do Discord também está na descrição Então dados recados, bora pro vídeo Começando então o nosso guia Você já tem que ter avançado no jogo até liberar as cavernas de lava, tá? Vai ser um requisito que você já tenha liberado ela, tanto no rank baixo, quanto no rank elevado, beleza? Então vamos lá Vamos primeiro no rank baixo Depois eu falo pra vocês quais são os requisitos, quais os peixes específicos que a gente vai pegar no rank elevado Aqui nas cavernas de lava, logo na primeira área, tá? Na área 1 Você vai vir aqui pra esquerda E aqui já tem um local de pesca, ok? Pra pescar você joga a isca com bolinha Espere ele fisgar e balançar, ó Aí puxa Com bolinha também Então o primeiro peixe que a gente pescou é o peixe-estouro São 19 peixes no total, tá? 19 peixes únicos Vamos pro próximo Outro peixe No caso é o barba-chama GDE Terceiro peixe é o peixamola Quarto peixe é o peixe-espalha Quinto peixe é o peixu-xi Pegamos os olhudinhos É o peixe-espalha Próximo peixe É o peixe-brocado Esse rosinha Se você continuar pescando o mesmo peixe várias vezes Você vai conseguir o peixe-brocado rei Que é uma versão maior Desse peixe anterior, tá? Então basicamente é só você ficar repetindo o processo de pescar ele E uma hora o peixe-brocado rei vai aparecer, tá? Agora provavelmente voltou para o brocado normal Mas basicamente é esse o processo Pesquei mais uma vez e olha só quem voltou O peixe-espalha O peixe-brocado rei A mesma coisa com o barba-chama, tá? E você pode repetir o processo de ficar pescando ele até aparecer a versão maior dele Olha só Olha o tamanho Barba-chama grande Que é a versão maior dele Basicamente E aqui na área de encontro A gente vai vir nas missões de Rank elevado E a gente vai vir para as cavernas novamente Só que no Rank elevado No Rank elevado Vão ter dois peixes que são exclusivos, tá? A gente vai ter que pescar o peixe-brocado rei Até aparecer a versão suprema dele Que é exclusiva Do Rank elevado Ó Esse aqui está bem grande Provavelmente é a versão suprema Olha o tamanho Gigante Tá aí, ó Peixe-brocado S Que é o supremo Ok? Então esse peixe é exclusivo do Rank elevado Tem mais um peixe que a gente vai pegar nas cavernas de lava Que é exclusivo do Rank elevado, tá? Então a gente vem aqui para a área 3 do mapa E aqui nesse cantinho, ó Vai ter um canto de pesca O peixe em questão É esse peixe-espada aqui, tá? Esse grandão Vamos pegar ele Tá na mão Tá aí Lança-tum Com isso a gente finaliza os peixes da caverna de lava E podemos ir para as ruínas do templo Inicialmente a gente vai para as ruínas do templo No Rank baixo, ok? A área de pesca aqui das ruínas do templo Vai ficar na área 6 Aqui nesse cantinho Ok? Aqui a gente vai pegar o primeiro peixe dourado Daqui a pouco a gente vai pegar outro Ok? E seguimos Ainda no Rank baixo Aqui nas ruínas do templo A gente vem na área 13 Aqui vai ter Um lago de pesca Eu vou mostrar aqui Os peixes que a gente vai pegar O primeiro é este Que é o Combustum grande Esse aqui está menorzinho Vamos tentar pegar ele Veio Aí bem menor E é o Combustum normal Então aqui Então aqui nessa área 13 A gente pega o Combustum normal E a versão grande Por fim a gente vai para as ruínas do templo Só que no Rank elevado Agora na área 6 Das ruínas do templo No Rank elevado A gente vai pegar um peixe que é exclusivo Que é o peixe platinado E eu vou aproveitar essa mesma viagem Para a gente pegar também o peixe dourado E o peixe carmesim Ok? Mas o dourado e o carmesim Eles podem aparecer Tanto em Rank baixo Quanto em Rank elevado Nessa mesma área Primeiro que eu vou pegar Esse douradinho aqui Vocês vão notar Que eles traduziram Dois peixes Como peixes dourados Vou colocar como peixe dourado 1 e 2 No vídeo Para facilitar O próximo peixe É esse vermelhinho aqui É o peixe carmesim Ele pode aparecer Tanto no Rank baixo Quanto elevado Conforme eu comentei E por fim O peixe que é exclusivo Do Rank elevado O peixe platinado Próximo local Ainda nas ruínas do templo No Rank elevado A gente vai pegar Alguns peixes E aqui tem um exclusivo Também do Rank elevado Então aqui Vai ter dois peixes Um na versão normal E um na versão grande Que é exclusivo Do Rank elevado Que é esse mais prateado Aqui Gordinho Ó Ele na sua versão normal Que é o atum gastrônomo E a gente continua pescando ele Até vir a versão grande dele Ó Veio um grandão agora Aí Pescamos O Great Gastronome Tuna E com isso Veio o troféu junto Porque ele é exclusivo Do Rank elevado Tá Esse Great Gastronome Tuna Que é o É o peixe maior A critério de curiosidade Se você acessar O seu cartão Da guilda Você vai estar Com a conquista Aqui A vara de mão Hábil Tá Depois de pescar Todos os 19 peixes Que são requisitos Para essa conquista Bom, é isso meus amigos A gente finaliza o nosso guia Espero que tenha te ajudado Se te ajudou Não esquece de deixar A sua avaliação Que ajuda demais Um comentário Aí também Tá sempre bom Saber A galera que tá chegando A galera que tá acompanhando Também os vídeos E se você quiser Apoiar o meu canal Considere se tornar Um membro Apoiador Dá uma olhadinha Nesse botão azul Aí Pra se tornar membro As opções São bem acessíveis E ajuda demais Em especial O conteúdo de Monster Hunter Que é bem nichado Aqui no Brasil Tá Então o apoio De vocês inscritos Ajuda Muito mesmo E eu sempre deixo Uns links aí Na descrição Também Se você estiver Pensando em comprar Playstation Xbox Nintendo Switch Jogos Acessórios Dá uma olhadinha Se você comprar Por algum dos meus links Ou acessar As lojas Pelos links Também Comprar alguma coisa Isso ajuda Muito aqui O canal Beleza Então é isso Lembrando Esse vídeo Vai estar na nossa Paylist Aí Focada Na platina De Monster Hunter Rise Pra outros vídeos Dê uma olhada Na playlist Ficando por aqui Então Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau Tchau